Fala Nassauro Bruneiro, amigo torcedor, seja a todos bem-vindo ao canal, estou de volta com mais um vídeo, desta vez vim falar sobre o meio atacante Felipe G2, ele estava sendo especulado no Vitória um tempo atrás depois de deixar o Remo, mas agora ele fechou com o novo clube, vou falar sobre isso. Antes de continuar o vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ative as notificações, não esqueça de deixar seu comentário aí embaixo, que é muito importante, comenta aí embaixo para engajar o canal, beleza? E se puder e quiser também, torne-se membro do canal, para ter vantagens exclusivas do canal, torne-se membro, me chama lá no Instagram para você conferir as vantagens aqui do canal, ou olha aí na descrição, dá uma olhadinha aí na descrição, que você vai entender tudo melhor. Então, dito isso, bora para o vídeo. Então, um mês depois de rescindir o seu contrato com o Remo, o meio atacante Felipe G2 já tem um novo clube, o jogador de 28 anos foi anunciado no Brasiliense, que é líder do grupo 5 da Série D do Campeonato Brasileiro. A Série D do Campeonato Brasileiro, tem várias equipes aí tradicionais, Santa Cruz, brasileenses, outras boas equipes aí do futebol baiano também, e equipes do interior de São Paulo, está sendo bem disputada, e tem bons jogadores jogando lá. Então, o G2 deixou o Remo oficialmente no dia 25 de abril, ele faltou a um treino, gerando desconforto entre as partes, e em seguida a rescisão, em comum acordo, aconteceu a rescisão de contrato. Então, de xodó azulino, sendo destaque no acesso do Remo à Série B em 2020, ele acabou caindo no desempenho na temporada, e acabou acontecendo vários fatores aí, ele faltou no treino, caiu de rendimento, e acabou tendo essa rescisão aí de contrato. Então, o meio atacante, Felipe G2, ele tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro e uruguaio, então o Felipe G2, se um dia ele se destacasse com a camisa de algum time, ele poderia ser convocado ou pela seleção brasileira, ou na seleção do Uruguai. Mas, nas categorias de base, no sub-20, ele já foi convocado para a seleção brasileira. Então, na equipe do Remo, Felipe G2 fez 79 partidas no time paraense, com 12 gols marcados. No Brasiliense, ele irá encontrar outros atletas rodados no futebol brasileiro, como os volantes Aldo e Radamés, os meia Bernardo, Aloysio e Zotti, e o atacante Marcão, e se eu não me engano, o atacante Zé Lovio, Zé Eduardo, também está jogando lá no Brasiliense. Então é isso, deixa seu like, se inscreva no canal, na minha opinião, para mim, o Felipe G2 seria uma boa contratação para o Vitória, para mim ele cairia bem com a camisa 10 do Vitória, mas infelizmente não teve essa negociação, e ele acertou com a equipe da Série D, o Brasiliense. Para mim, ele cairia muito bem com a camisa do Vitória nessa Série C, para mim ele é um bom jogador. Então é isso, deixa seu like, se inscreva no canal, forte abraço, vamos Leão!